Seja muito bem-vindo, bem-vinda a dica de número 3. Se você não está acompanhando, esse é o terceiro vídeo de uma série com dicas para empreendedores para empreender de forma bem-sucedida. A dica de número 3 está ligada a você se reunir com pessoas que desejam fazer uma viagem para o mesmo lugar que você. Então, na medida que você se posiciona no mercado sobre que tipo de empresa você quer construir, que público você quer atender, começar a conversar com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa em lugares semelhantes ao seu pode ser muito útil. Ou seja, manter conversas com outros empreendedores de outras regiões ou pessoas que estão empreendendo também na mesma região em segmentos diferentes. E por que não, se você tiver um bom relacionamento com outras pessoas que empreendem na mesma região que você, no mesmo segmento? A questão é a seguinte, fazer uma viagem com outras pessoas que estão a fim de fazer a mesma viagem, trocando informações e se ajudando mutuamente, pode tornar não só a viagem muito mais eficaz, mais rápida, como também muito mais prazerosa. A ideia é, conviva mais com pessoas que estão caminhando na mesma direção que você deseja caminhar. Isso te ajuda com informações, aprendizado e estímulo para que você possa fazer a sua viagem da forma mais agradável e eficaz possível. Te espero aqui com dicas número 4. E aí A CIDADE NO BRASIL